A partir de hoje, o SBT Interior começa a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São José do Rio Preto. Por isso, Marcelo Casagrande está na cidade para fazer as entrevistas. Oi, Marcelo, bom dia! Oi, Andréia, bom dia para você. Uma boa semana para todo mundo que acompanha o nosso SBT Interior. A série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Preto vai seguir o padrão adotado pelo SBT. Serão 12 minutos de entrevistas com os candidatos que disputam a maior cidade da região. Oito delas serão ao vivo e duas entrevistas serão previamente gravadas respeitando a legislação eleitoral que nos obriga a convidar todos os candidatos com representatividade mínima de cinco nomes no Congresso. Combinado? Aqui no estúdio de Rio Preto comigo está o candidato Marco Rilo do PSOL. Candidato, serão 12 minutos. O seu tempo já está contando a partir de agora. Agora, Rio Preto elegeu o presidente Jair Bolsonaro com 78,26% dos votos no segundo turno. Com esse cenário, o senhor acredita que um partido de esquerda consiga ter tranquilidade para administrar uma cidade como essa e que, mais do que isso, consiga ser eleito num cenário como esse? Bom dia! Olha, bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Acontece o seguinte, eu sempre fui de esquerda e fui cinco vezes eleito a vereador, duas vezes mais votado de Rio Preto e tenho um trabalho como secretário de Serviços Gerais, Meio Ambiente. Trabalhei 30 anos administrando um setor da Telesp, que atinge as 79 cidades. Tenho muita prática em administração e eu não vejo esse preconceito. Em mim não cola isso aí. Eu sempre fui bem sucedido nas eleições. O senhor defende no seu plano de governo, candidato, uma participação popular muito ativa numa eventual gestão do senhor. Para quem está em casa consiga entender, na prática, o que seria isso? A participação popular é o seguinte, a Câmara é um representante do povo, ela é um poder legítimo. Só que a Câmara não sabe, às vezes, o sentimento de uma agremiação, de uma instituição. Esse debate tem que ser ampliado todas as vezes que se discute e se coloca um programa para sentir o feedback das pessoas que vão sofrer o impacto para bem ou para mal dos programas. Então, é fundamental o debate com a sociedade organizada. Orçamento participativo seria um mecanismo? Orçamento participativo, Rio Preto, quando eu fui secretário de Serviços Gerais, nós pregamos o orçamento e funcionou. As pessoas viam as prioridades dos outros e até abriam mão de algumas obras por outro ano, por outro orçamento. É de fundamental importância o orçamento participativo. Mas, infelizmente, os dois últimos prefeitos totalmente abandonaram o orçamento participativo. Candidato, no seu plano de governo, o senhor faz duras críticas à postura da atual gestão em relação ao combate ao novo coronavírus e também à dengue aqui na cidade, aqui em Rio Preto. Caso a gente tenha uma segunda onda de casos de coronavírus, possivelmente deve pegar o primeiro período ali do eventual mandato. O que o senhor faria diferente ou vai fazer diferente caso seja eleito? Olha, fazer diferente é o que a Organização Mundial da Saúde faz, que a Europa está fazendo atualmente. É você fazer o afastamento social, o lockdown, que eles dizem. A vida noturna em Rio Preto precisa ser fiscalizada, eles têm que respeitar, usar máscara, o afastamento, todas as normas de segurança, porque senão vai acontecer. E se precisar parar tudo para diminuir a doença, para nós não termos 706 mortes, parece que está hoje, e Rio Preto é a segunda pior cidade do Estado. Nós vamos respeitar a Organização Mundial de Saúde e nós vamos atender, é isso aí. Doa quem doer, mas infelizmente vai ser isso aí que nós vamos fazer. É uma busca constante, uma crítica constante que a gente vê ainda da população, do empresariado, dos comerciantes, é como conseguir fazer ali uma equação que não impacte tanto a saúde e também não impacte a economia. Qual que é a sua visão em relação a isso? O maior equívoco foi ter reduzido o horário do comércio dos supermercados, ou aquele mini lockdown que parou tudo. Você tem que estender mais o prazo para as pessoas não aglomerarem em certos pontos, não ter estrangulamento de pessoas. Hoje mesmo eu passei no supermercado, tinha uma fila de um quarteirão esperando para entrar. Se estende o horário, não tivesse diminuído para quatro horas o horário, certamente as pessoas seriam, faz a campanha pela televisão, pelo rádio, logicamente que vocês estarão dispostos a ajudar a cidade. Pronto, as pessoas iam ter que compreender isso aí. Candidato, vamos falar um pouco sobre a saúde pública, o atendimento ali ao paciente. O senhor fala em reativar o Hospital Nossa Senhora da Paz, que fica ali na Niso Haddad. É um hospital que já está cercado de muita polêmica, são quase 20 anos que os trabalhadores esperam por um pagamento das dívidas que o hospital tem com eles em relação ao período que ele fechou. É um hospital que tem uma estrutura que pode ser útil para o SUS. Como o senhor vai conseguir reativar esse hospital que está no meio de uma polêmica tão grande? Quais vão ser ali as manobras, os mecanismos para que ele volte a atender na cidade? Para Rio Preto só não seria viável. O nosso programa diz em um consórcio com a região que Rio Preto aumente a cota dele, porque nós temos cota limitada no hospital de base. Santa Casa normalmente está saturada, tem gente ficando oito, nove dias na UPA porque não tem vaga. Então, fazer esse consórcio, a prefeitura tem muito a receber, tem um endividamento do Hospital Nossa Senhora da Paz com a prefeitura. Talvez isso aí amortize um pouco a dívida e tentar quitar os processos, os gastos com o pessoal que não foi pago até hoje. Talvez consiga um consórcio, mas se não houver esse consórcio, é difícil você recuperar. Por isso que o nosso programa fala de um consórcio regional. Ainda falando em saúde pública, o senhor fala em ampliar o horário de atendimento de grande parte das UBSs. Hoje a maioria, ali tirando algumas exceções, atende até cinco da tarde. O senhor fala até oito horas da noite. De forma prática, vai ajudar quem tem que buscar atendimento, está trabalhando durante o dia. Mas como conseguir fazer com que isso seja uma realidade em questão de limitação de profissionais, em questão de custos que isso vai gerar para o Caixa da Prefeitura? Nós gastamos hoje com a folha de pagamento em torno de 33% do orçamento da receita líquida contínua. Nós podemos chegar a 54%. É você pegar o orçamento, encaixar e ampliar o quadro de servidor público para a saúde, porque a saúde não pode esperar. Eu não posso chegar às 17 horas e falar, eu não posso ficar mais doente, porque eu não tenho uma consulta. Eu não posso, de dia, meu patrão não deixa sair, então eu não posso fazer a consulta. Se ele tiver um horário estendido até oito horas, ele vai fazer a sua consulta, ele vai cuidar preventivamente da saúde para não ter problemas que vão ficar muito mais caros para o município e para o SUS posteriormente. O senhor citou agora nessa sua fala a questão de contratação de novos funcionários. Um outro ponto que me chamou a atenção, o senhor fala em criar uma empresa pública. Justamente o quê? Para contratar diretamente os trabalhadores que hoje são terceirizados. Não é uma incoerência, sendo que a maioria dos candidatos tem apostado no enxugamento da máquina pública? O senhor está falando em criar uma nova empresa pública? Não, eu não falo em criar nova empresa pública. Eu falo em contratar no quadro da administração, porque hoje está contratando organizações sociais. Em São Paulo, o desastre, vocês têm mostrado de madrugada, os médicos batem o ponto e vão embora, porque eles não têm compromisso. Eles têm um contrato com uma empresa, com uma organização social. Nós vamos acabar com as organizações sociais ou pegar a organização social, em último caso. E nós vamos contratar servidor, treinar, preparar e ter uma evolução constante de treinamento para ele acompanhar o dia a dia da medicina. Isso é fatal. Mas o plano de governo cita a expressão, criar uma empresa pública para fazer a contratação. Olha, eu não sei onde seria isso, porque no nosso programa... Ah, no plano de governo que foi apresentado junto ao TSE. O senhor acha, então, que não é viável a abertura de uma nova empresa? Eu não descarto contratar terceirizado. É outra história. Agora, criar uma estatal... Eu nunca falei em criar estatal, mas de jeito nenhum. O senhor fala em enxugar... Enquanto estava nos bastidores, o senhor falou em enxugar a estrutura da máquina pública. Fala em questão dos comissionados. Como o senhor encara, caso seja eleito, a questão dos comissionados da prefeitura? Essa coligação que foi feita com o Adinho. Tem 200 candidatos a vereadores. E todos eles têm a expectativa que, se o Adinho ganhar e eles perderem a eleição, eles vão se enquadrar como se enquadraram. Hoje nós temos, entre a administração direta e a indireta, 311 cargos, que nos custa, no ano, 30 milhões. 30 milhões de reais, que você pode enxugar isso aí para um terço. Você, com 10 milhões, você paga secretário e os técnicos que apoiam, que é o terceiro escalão, sem... E não vai fazer falta nenhuma, porque ali a maior parte dos apadrinhados enxerguem isso. Vamos falar um pouco de educação agora. A rede municipal tem aí cerca de 36 mil estudantes, em 125 escolas. O seu plano de governo tem um ponto que fala a criação e implementação de um plano de obras públicas para a construção de unidades escolares. O senhor acredita que faltam quantas escolas na cidade hoje? Como seria essa construção das escolas? E de onde viria esse dinheiro? A escola fundamental, ele atende a demanda. Talvez possa melhorar para a lotação, mas ele atende a demanda. O que nós precisamos é... Nós vamos fazer um embrião do oitavo ano e o segundo grau vai receber uma moeda social de 100 reais por aluno, que é em torno de 3 mil e poucos alunos. Esses vão receber... E cada ano do colegial, para a pessoa entender, ele vai receber. Além dele receber 100 reais por mês em moeda social que vai ser consumido no comércio de Rio Preto, ele vai ter também uma poupança que vai dar no total 4 mil e 800 reais. Nós vimos que isso aí é perfeitamente viável. Também gira em torno de 6 a 7 milhões. O que vai acontecer? O fundamental é nós investirmos na educação para acabar com a evasão. A pessoa tendo um dinheirinho por mês, ela tem pelo menos um processo de ficar na escola. E 4 mil e 800 reais para pagar um cursinho, para ele se preparar. Essa é a nossa maior preocupação, é as pessoas. As pessoas não tendo invasão escolar, a pessoa tem perspectiva de futuro. Vamos falar de transporte coletivo. O senhor fala em congelamento da tarifa pelos próximos quatro anos. A Prefeitura tem um subsídio para as empresas de ônibus, para as concessionárias. Esse subsídio seria ampliado na eventual gestão do senhor? Bom, primeiro tem que esclarecer. Nós vamos pegar o controle de passagem, o controle de horário e o controle do total de ônibus circulando na cidade, porque hoje é uma vergonha. Quem controla isso aí são os, como fala, é o consórcio das empresas. Nós vamos assumir esse comando e eu tenho certeza que a corrupção e o enxugamento dos gastos vai dar para você fazer o passe livre para estudante e, inclusive, domingo, deixar as pessoas que não têm dinheiro passearem no transporte coletivo gratuitamente. Dá perfeitamente. Isso já foi estudado desde o ano passado, nós estamos estudando. Sem aumentar subsídio? Sem aumentar subsídio. Não, não. Nós vamos ter que repactuar o contrato. Candidato, o senhor tem aí 25 segundos. Por que o senhor gostaria de ser prefeito de Rio Preto? Eu gostaria de ser prefeito porque eu amo essa gente, eu amo a minha cidade e tenho acúmulo e experiência para administrar 20 anos na Câmara. Aprendi tudo. Domino perfeitamente o orçamento e sei onde ele deve ser aplicado. É uma questão de opção aonde você vai investir o orçamento. Vote 50 que você não vai se arrepender. Tá certo, candidato. Muito obrigado pela sua participação. E não vai se arrepender. E não vai se arrepender. Então...